Olá, hoje o programa Equilibre-se saiu do estúdio e veio até a URI para conversar com o professor Leandro Gritti, médico pneumologista que trabalha aqui em Erechim, para falar um pouquinho mais sobre vacinas contra a Covid, também a vacina contra a influenza e todo o impacto na prevenção dessas doenças. Vamos conferir? Em relação à vacinação como um todo, ela é extremamente importante e as gestantes e puérperas também fazem parte desse grupo prioritário para vacinação e elas devem ser vacinadas sim. A princípio as vacinas que estão liberadas para as gestantes são a vacina da Coronavac e a vacina da Pfizer, que devem ser aplicadas respeitando os prazos habituais delas, uma 30 dias e a outra 90 dias, mas devem ser vacinadas sim. Em relação à AstraZeneca, inicialmente havia sido liberada e depois foi recomendada a suspensão, então não se está recomendando fazer o mix de vacinas, mas essa segunda dose é aplicada após o nascimento, então seria posterior ao nascimento da criança. Embora nós tenhamos um número de pessoas vacinadas que não é muito significativo, o ideal é que nós tivéssemos assim, para ter um grande impacto, mais de 75% da população vacinada. Mas é possível perceber sim, nós temos acesso à literatura mundial, enfim, e já existem trabalhos publicados demonstrando uma redução importante, né, de adoecimento, de necessidade de internação e UTI e de mortalidade na população vacinada. Localmente é difícil falarmos em experiência local, mas o que nós percebemos é que mudou a faixa etária, antes prioritariamente você tinha pessoas da terceira idade, enfim, mais de 60 anos, 70 anos hospitalizados. Hoje nós temos uma faixa etária que reduziu muito, 40, 50 anos hospitalizados e a princípio esse deslocamento é decorrência da estratégia de vacinação, que foi, se começou a vacinar primeiro as pessoas da terceira idade. Então se percebe sim. O que nós vemos no dia a dia também é um menor adoecimento dos profissionais da saúde, né, comparativamente ao início da pandemia, hoje nós temos menos profissionais da saúde adoecendo em relação a antes. Então localmente nós enxergamos isso e globalmente os trabalhos que estão sendo publicados, né, demonstrando uma redução importante do adoecimento e morte com a vacinação. O primeiro que surgiram agora recentemente foi publicado sobre a Coronavac, né, que a princípio é a de menor imunogenicidade, o trabalho feito no Chile que imunizaram milhões de pessoas, em que eles tiveram uma redução média da infecção em 66%, mas tiveram uma redução de necessidade de internação e UTI em 90% e uma redução de mortalidade de 86%. Então, ou seja, qualquer uma das vacinas funciona, obviamente existem características que diferenciam uma vacina em relação a outra, que isso é natural, porque são tecnologias e métodos de produção diferentes, mas todas as vacinas funcionam, elas têm um impacto positivo no controle da doença e um impacto positivo, especialmente na redução da mortalidade. Então é importante que as pessoas se vacinem, não há uma preferência por vacina em específica, deve-se vacinar a que estiver disponível, obviamente em relação às gestantes, claro, que hoje é liberada a Pfizer e a Coronavac. E uma situação muito pontual, que são raras as situações da indução da trombose ou da trombocitopenia, alteração das plaquetas pela vacina. Mas esses são casos muito raros, é uma contraindicação muito pouco frequente de se fazer. Então, a princípio, vacinem-se, todo mundo que puder, que ela é uma das principais ferramentas, aliado ao cuidado, máscara, distanciamento, ambiente ventilado, evitar as aglomerações, são as ferramentas mais eficientes que nós temos para o controle da pandemia. Reações vacinais nós sempre tivemos, né? Todo mundo lembra que uma ou outra vacina teve alguma reação. A própria vacina da gripe, por exemplo, algumas pessoas se queixando de dor, ou febre, ou dores musculares pós-vacina. As reações vacinais são previsíveis, são previstas nos estudos que mostraram que algumas têm mais, outras têm menos reação vacinal. A que tem mais mostrado reação vacinal tem sido a da AstraZeneca, que acontecem basicamente 48 horas de dor, dor no corpo, febre, mal-estar. São sintomas que mimetizam, que imitam o início do processo gripal, do processo viral. A princípio é autolimitado, não dura mais do que 48 horas, e se trata com sintomáticos, como se trataria em outra situação. Se isso persistir além de 48 horas, nós devemos pensar na possibilidade de infecção mesmo, seja pelo coronavírus ou uma outra doença infecciosa. Já que a reação vacinal é limitada a 48 horas, basicamente. Em relação à vacina da influência, é outro vírus, um vírus de comportamento sazonal. Já tivemos ele pandêmico, em 2009, e o comportamento habitual dele é sazonal, e que também devemos nos prevenir e vacinar. Obviamente, a circulação do vírus da influência reduziu nesses últimos dois anos, em função da disseminação do coronavírus, então a predominância do vírus na comunidade é o coronavírus. Existe uma diferença de infectividade entre o coronavírus e o vírus da influência. O coronavírus se dissemina mais facilmente que o vírus da influência. Então, quando nós adotamos as medidas de distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, a etiqueta respiratória, evitando aglomerações e espaços fechados, nós reduzimos a incidência da influência. Então, as medidas de controle do coronavírus tiveram impacto positivo nas outras viroses respiratórias. Eu brinco os pediatras, é que eu digo, o número de infecções virais nas crianças reduziu bastante. Bom, além disso, dessa questão comportamental que mudou o número de casos de influência, nós ainda temos, sim, casos de influência e nós precisamos nos vacinar. Nós precisamos nos vacinar para controle de uma outra situação que vem agravar a situação da pandemia do coronavírus. Que nada impede que nós tenhamos a infecção pelos dois vírus. Ou, sequencialmente, ter uma infecção por coronavírus e depois nos infectarmos com a influência. Então, devemos nos vacinar. A única questão da vacina é respeitar um prazo de pelo menos duas semanas entre as doses de cada uma delas, como é feito habitualmente com as outras vacinas. Então, a influência está circulando menos, graças ao controle que se fez para o coronavírus. Mas ela é uma causa importante de adoecimento, é uma causa importante de necessidade de procurar auxílio médico e deve ser controlada. E a forma melhor é a vacinação. Todos nós esperamos ansiosamente tratamentos efetivos, que sejam de fácil aplicação, que tenham baixos efeitos colaterais e que tenham uma alta efetividade. É difícil o desenvolvimento de medicamentos para tratar esse tipo de vírus. E não creio que isso seja uma coisa para breve, se surgir um antiviral específico para o coronavírus. Então, nós precisamos das medidas comportamentais de controle e as vacinas. Então, as vacinas que tiveram um desenvolvimento rápido, acelerado e que funcionam muito bem. Hoje, já é possível vacinar acima de 12 anos de idade. Já é possível vacinar acima de 12 anos de idade. Então, provavelmente, esperamos que até o final do ano já se possa começar a vacinar os adolescentes. Existem pesquisas com a Coronavac em crianças menores ainda, que foi segura e eficiente. Então, provavelmente, ao longo do ano, nós teremos o resultado desses estudos, a publicação, a avaliação adequada desses resultados. E creio que até o final do ano nós tenhamos uma resposta de que podemos aplicar ou não essas vacinas para faixas etárias menores. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma